Olá meus amigos, tudo aqui? Quem fala aqui eu trago para vocês um pequeno unboxing entre aspas de Pokémon Yellow Volume 1. Olha isso aqui, que beleza, hein? Olha que lindo, né? Vamos tirar o Emoga daqui um pouquinho rapidinho e vamos fazer um pequeno unboxing aqui. Mas antes, eu tenho que explicar um pouquinho, um negócio. Por que eu não ando postando vídeo direito? Bem, é algo simples. Eu estou com um projeto de um livro, tá? Eu estou fazendo um pequeno livrinho. Nossa, mas você vai postar uma autobiografia? Não, não vou postar uma autobiografia não. Vou postar um livro de poesias, tá? Então, se eu não postar muito é porque eu estaria muito ocupado fazendo esse livro, tá bom? Então, não se preocupe, tá? Eu não morri, eu estou aqui, tá? Eu não tenho tempo para fazer vídeo não. Estou fazendo meu pequeno livro de poesia. Quem sabe no final do ano, eu mostro para vocês como é que ele é. Então, tá aqui o Pokémon Yellow Volume 1. Olha que lindinho. Olha só. É a Lorelei, né? A Dalíquidos 4. O Cloister, Jinx. Nossa, o que é isso aqui? E Elapras, Seal e o Slowbro. Dois anos se passaram desde a batalha de Red contra a Equipe Rocker na Cifco. Chega a ele um desafio assinado por Bruno, membro da Elite dos 4. Red aceita a parte. Valente e ansioso por aventura. Como sempre. Depois disso, ele desaparece. E quem volta é seu Pikachu. Todo ferido. Ele é encontrado por Yellow. E resolve sair em uma jornada para achar Red. Tornando-se, assim, alvo dos Ardes da Elite dos 4. Tá? Então, eu estou vendo aqui a Elite dos 4. Está aprontando alguma coisa com o Redinho. Essa Elite dos 4 também está aprontando. Então, vamos ver como é que... Ela é por dentro. Olha só que lindo. É... Ele acha que ele é desenho... Deixa eu ver quem é que ele é. Ele é... O roteiro é por... Idenoki Kusaka e a arte é por mato. É, literalmente é mato mesmo. Ó. Pokémon Yellow. Vamos ver aqui. Não. Vem cá. Aí. Personagens e a história é até aqui. Vamos ver. É... É... Temos aqui a famosa Leaf, mas aqui está Green. Não sei porquê. Treinadora aqui usa um Blastoise. Tá? Tem um Blastoise. É muito falastrona. Feitado. Olha, o Red. Garoto empolgado e queremos Pokémon. É campeão mais recente da Liga. Tá. O Blue aqui, ó. Rival do Red. É um treinador descolado e muito habilidoso. Ó. Você percebe que aqui a Malícia... A Malícia está aqui, ó. O nó do Pikachu dele é Pika. O filho do Pikachu é Pika. Tá. Tá. Olha, Pika gostosa. Tá. O garoto do chapéu de palha amarelo. Eu achava que isso aqui era uma mulher. Mas não. Isso aqui é um... É um Xota mesmo. Não é uma... Não é uma Lola. É um Xota. Tem dois misteriosos que surgem de repente. Pelo jeito, ele usa um... Um Dodu e um Ratatá. É. E o Pikachu, por enquanto. Um pouquinho, né? Ó. Olha de pegar Pokémon. Mas do outro lado do mangá. Eu não vou mostrar a história aqui, porque é um spoiler do caramba. Então... Olha aqui. Isso aqui acho que tem uns capítulos, né? Deixa eu ver. É. São os capítulos mesmo, ó. Versus Bonita. Versus Dodu. Versus Hydra. Versus Delgong. Ah, não. Esse aqui é o Delgong. Ah, tá. Esse aqui é o seu. Eu confundi. Desculpa. Versus Cloister. Versus Maruaki. Versus Persian. Versus Paras. Versus Gatley. Versus Lapras. Versus Magneton. Versus Ganger. Olha só. Esse aqui é o primeiro volume. Que bonitinho. Vou só dar uma passadinha. Ver vocês como é que tá os traços. Isso aqui, ó. Vamo ver. Ó. Esse aqui é o traço, tá? Hum. Não é aquele traço tipo... Olha que traço maravilhoso. Foda. Mas não é... É, mas serve, né? Parece turminha da Mônica o traço, mas... Mas tá legal. Eu gostei. Eu gostei, hein? Olha só quem tá aqui. Hum. Será que eu encontro a Alice aqui? Será que eu encontro a minha vesga? Minha grota vesguinha? Vamo ver se eu encontro a vesga aqui. Não. A vesga... A vesga não aparece aqui, então... Né. Tá aqui o... Uma pequena... Demonstração aqui. Tô suado. Acabei molhando o mangá aqui, infelizmente. Tá bom. Então, olha só. Ele tá perfeito, né? Ó. É feito pela Panini Comics. É... E Planet Mangá. Volume 1. R$13,90 pra quem quiser, ó. Tá bonitinho nas bancas. Anigão de revista. Tudo aqui. É bonitinho. É, pra quem quiser. Eu não sei se... Já... Não saiu o volume 2, né? Então... Não sei se o professor fica atrasado, né? Eu não sei. Mas tá aqui, ó. Pokémon Yellow. A capa é muito boa, ó. É muito fofinho. Esse aqui tá muito bom. A impressão tá boa. Pelo que eu posso ver aqui. Não tem nada de errado aqui. E isso aqui também. Essas artes aqui atrás, ó. Isso aqui também tá... Tá legal. Gostei. Ó. Então tá aqui recomendado pra quem quiser saber a história do Pokémon Yellow aí. Porque esse Pokémon Yellow não tem uma história no jogo, tá? Ele é... Uma história à parte. Por quê? Um Pokémon Red. Do mangá. Eu acho que ele é igualzinho do jogo. Porque ele provavelmente vai contar a história do Red. Então ele é igualzinho do jogo. Esse aqui não. Esse aqui não parece no jogo. Esse personagem aqui não tem no jogo. Então é algo novo aí pra quem quiser. Tá aqui recomendado aqui, caso quem não lê. É isso, né? Se gostou, deixa o seu like favorito. Porque isso já ajuda muito na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, por favor, se inscreva pra receber a minha vida e esse canal. Obrigado por terem visto aí. Adeus. Tá, então, pelo que eu tô vendo aqui, ele dos quartos tá aprontando alguma coisa corredinho. Hum, hum. Ah, meu... Ah, meu... Ah, ah... Ah, 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 ah